Música Minha caneta me chama de mágico Os ritmos me seguem pro mesmo sentido Me chamam de abriga, se voamos pelo espaço Não me deixam de lado quando eu me sinto sozinho E ela quer saber o que que tem Tô dentro, pra quem disse que eu não é sem ninguém Tô no top, hoje eu tô fazendo diferente Só bisturro, sem depender de ninguém Te deixando muito louco, fica mais um pouco O que que tem, cê vai se sentir melhor Me chama de money man, que é só bolsa da dió Gosta porque eu faço bem, que é sentido meu suor Causando esse Big Bang, melhoria desse game Não, não pares, lugares Cidades, navega, mozares e mares